Costa 19, secretário, Costa 19 a levar a melhor, a solicitação para Trulovic, Trulovic a cair, o jogador de futebol, o jogador de futebol, o jogador de futebol, o jogador de jogador de jogador. O jogador de futebol, 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 o jogador de futebol A combinação de Johnny Bosman com Luz Millic, Luz Millic na finalização, melhor dizendo reticando a informação de Aposto, Luz Millic a apontar o bolo do Enderlech, após excelente combinação com Johnny Bosman, este é o número 9 do Enderlech, excelente bolo.